Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação e agora nós vamos ao vivo ao Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para a cúpula, a sexta cúpula do BRICS, grupo de países em desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff vai presidir a abertura do encontro e logo mais ela vai receber no Centro de Eventos do Ceará o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping e o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Nós podemos voltar então a qualquer momento com outras informações sobre a sexta cúpula do BRICS, que terá como tema aí BRICS, Crescimento Inclusivo, Soluções Sustentáveis. A cúpula do BRICS é um espaço para que os cinco países possam fazer o diálogo, identificar convergências e acordos em relação a diversos temas, além também da ampliação de contatos e cooperação em setores específicos. Então, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.